Olá, meus amores! Vamos a mais um vídeo agora aqui no nosso canal Folhas Verdes, esse tour maravilhoso. Acompanhe até o final. Bora lá! Então, meus amores, aqui nesse supermercado tem esse carvão vegetal, gente, eu achei interessante. Tem várias coisas para vocês cuidarem das suas plantas, inseticida, olha o valor, gente. Quero mostrar para vocês que aqui também os preços estão altos, esse adubo composto bem comum está em oferta, mas tem aqui, ó, fertilizante para as orquídeas, mas eu ainda acho que o meu fertilizante da casca da banana é muito melhor. Mas aqui tem de várias marcas, olha o valor da monstera, costela de adão, está tudo com valor bem alto, gente. Olha, esse aqui é para a rosa do deserto, esse aqui é para os cactos e as suculentas, para você colocar aquele adubo. Torta de mamona, 50 gramas de torta de mamona, isso aqui você mistura na terra preta, aqui tem NPK, 125 gramas. Aqui é o de crescimento, tem bastante composição aqui que dá para misturar na terra preta. Farinha de osso, para você também misturar. Ureia agrícola, então tem muita coisa interessante. Aqui é a terra preta, ó, adubo bovino. Areia branca para você misturar. Terra preparada já, com todas as composições. Tem 2,5 kg de terra preparada. Tem aqui, ó, mais outro adubo bovino. Tem essa terra aqui que eu gosto muito de comprar, lá para as plantas. Então, gente, você escolhe, ó, cinza vegetal, muito bom também. Aqui a granitina, que é uma pedra bem pequenininha, a brita. Cada um com o seu valor, com o seu preço. Aí você escolhe o que você quer comprar. Então, tem uma variedade de coisas para você cuidar das suas plantas. Olha, para as folhagens. Tudo com preço bem salgado, eu achei. Enraizador. Então, você encontra aqui, nessa parte de plantas, aqui nesse mercado. Agora, vamos para as plantas. Aqui eu tenho esse pé de pimenta, olha. R$ 5,49 o vasinho, até que o preço não está tão caro. As roseiras, minha roseira. Temos aqui, essa aqui que eu adoro. Olha, essas suculentas aqui, muito bonitinhas, R$ 18,00. Com essas cores diferentes. Temos aqui, essas plantinhas. Violeta, está R$ 10,67. Temos essa aqui, a flor balão. Temos essa outra. Os cactos, olha. Vários cactos. Plantinhas em geral. Bastante coisa. Essa aqui é a minha espadinha. Eu tenho ela, olha. Está R$ 26,00. Temos essa outra aqui. Essas mini árvores, muito bonitinhas. Temos essas aqui, olha. Eu acho lindas essas margaridas. Essa aqui que eu acho linda. Ela tem essa bulba bem grande, olha. Aí nasce essa flor. É muito bonita. Outra pimenteira, gente. Bastante coisa bonita. Os cactos e as florzinhas, bem pequenininha. Eu achei muito bonitinho os cactos. Dá R$ 5,98 os cactos. Temos aqui o bonsai. R$ 46,00. Olha. Um bonsai. Outra pimenteira. Essa é daquela bem vermelha. Temos aqui os temperos manjericão. Muito cheiroso, olha. Outras suculentas bem lindas dessas suculentas. De R$ 9,95 o vasinho. Mais cactos de vários tipos, olha. Esses já são R$ 12,00 que são maiores. O vaso é maior. Arruda. Bastante arruda. Está R$ 16,00. Essas aqui é a flor da felicidade. Também tem. Bem verdinha. Suculentas. Essa aqui é a orelha de chureque. Também tem, gente. Tem as mini suculentas. Está R$ 3,98. O vasinho. Olha. Esses aqui que eu acho linda essa planta. Tem amarela. Tem branca. Tem vermelha. O preço está bem salgado, olha. Flor de maio. Muitos botões ainda para abrir na flor de maio. Linda, 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 gente. Então tem uma variedade de plantas. O bambu da sorte. Está R$ 17,00 o vaso pequenininho com o bambu. Aqui a lança. Essa daqui é aquela que você pode trançar. Olha como ela fica bonitinha. Temos essas mini florzinhas. Essa está de R$ 19,00. E essas mini florzinhas R$ 4,90. Olha que fofinhas. Então tem uma variedade bem grande aqui. Nesse tour pelas flores aqui do Atacadão. Samambaias. Rosa do deserto tem uma variedade. Olha essas lindas. Tem esse aqui que eu sou apaixonada por essa flor laranja. Ela está R$ 15,00. Azaleia. Essas margaridas. Essas begonhas lindas também. Uma variedade muito grande. Olha vários vasinhos. R$ 19,98. Tem essa aqui que é linda para botar na sala. Não sei o nome dessa planta. Mas eu acho ela muito bonita. Mais cactos. Espero que tenham gostado meus amores. Desse pequeno tour. Por essas plantas aqui do Atacadão. Perto da minha casa. Eu fico aqui encantada vendo. Não esquece do joinha. Compartilha se você gosta desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau.